Marley, é um cachorro muito querido, olha o que ele fez no apartamento Sacola por tudo Pó, de proteína e negócio O meu óculos que não se soltava com uma lente Aqui em cima ele pegou esse saco de carvalho Carvão por toda a casa Salgadinho Um copo quebrado, que ele quebrou